Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. De leto ouvinte, iniciemos nossa oração da noite, finalizando esse dia do Senhor com a alegria da fé. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao bom Deus o perdão dos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, preiai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo 90 Sob a proteção do Altíssimo Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, Sois meu refúgio e proteção, Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas, defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil a tua direita, nem o mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizestes do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas asas, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Leitura breve, Apocalipse 22, 4 a 5 Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Semeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação e preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Depois de celebrarmos nesse dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguro em vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu à porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. Que a luz do alto venha sobre você, aliviando suas tensões, medos e angústias e alentando o seu coração no caminho da esperança. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Tenha um bom repouso, uma boa noite e no final da vida, todos nós, uma morte santa. Fique sob o olhar do ressuscitado. A Criador da 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 Criador da